Vocês piscaram e eu já voltei com um vídeo novo. Dessa vez, eu vou mostrar de maneira simplificada e fácil como usar o CharEdit. Primeiramente, vamos lá. Através do menu. Essas primeiras quatro opções são de personalização. Nelas, você pode mudar a cor dos cabelos, dos olhos e da roupa. É possível fazer isso com o NPCS também. Aqui em cima, muda a posição das sombras. Como vocês já devem saber, aqui mais abaixo se digita o que quer que apareça nos balões de fala. É só ir em Set, Tasse, Depois e Ponto. Pode aumentar o tamanho das letras, também. Para outra dica de milhões, vá até um NPCU Vários. Selecionando essa opção, os NPCS que estiverem por perto vão ficar com a mesma fala que você. No máximo, 10. Essa outra opção deleta as falas. Selecione isso para o seu personagem ou NPCS mexerem a boca enquanto falam. Mais abaixo, temos todas essas opções para mudar as expressões faciais. Tem blush, suor ou lágrimas, língua, entre outros. Aqui você pode também mudar a posição e tamanho da língua. Nessas opções, você pode inserir a sua expressão facial para os NPCS que estiverem por perto. E depois é só resetar se quiser. Coloquei esses acessórios só para o tutorial. Olha como eu estou linda! Primeira opção, remove chapéu. Segunda, remove máscara. Terceira, esconde a bolsa, se tiver. E as duas últimas, remove as asas e a cauda. Se você estiver usando esses acessórios. Deixei a primeira fileira para o final, porque tem bug. Vamos lá à primeira. Como eu já ensinei antes, remove o G-PAP. A segunda esconde essa barrinha rosa que mostra a vida. A terceira seria para esconder o balão de fala, mas acontece um bug e você não consegue mais fazer ele sumir ou editar o que está escrito. Só saindo do jogo para voltar ao normal. Em Invisible Character você fica invisível. Agora vamos nessa opção. Aqui você move o seu personagem. Pode rotacionar também. E aumentar ou diminuir de tamanho. Pode esticar tanto para cima quanto para os lados. Aqui aumenta ou reduz o tamanho da cabeça. Mais abaixo é possível mudar a cor ou o material dos personagens. Eu não recomendo, pois para resetar você terá que sair do jogo e entrar novamente. Já em Pose Mod, tem as famosas poses separadas por categorias como dança, acisentar, dormir, poses de foto, entre outras. Use esses botões para aumentar ou diminuir a velocidade dos movimentos. Selecionando isso, os NPCs que estiverem por perto vão copiar a sua pose. Selecione para fazê-los pararem. Nesses botões, você pode fazer os NPCs se olharem para você olharem para a câmera ou resetarem o olhar. Nessa ordem. Já aqui você faz eles virarem para você e virarem para a câmera ou para a mesma direção que você. Essa opção faz o NPC te seguir sem você precisar pedir a ele. Essa faz parar. Lembrando que você pode fazer isso com grupos de NPCs também. Sabe aqueles NPCs que andam por aí e falam automaticamente? Nessas opções, você pode ativar ou desativar isso. Essas mandam os NPCs fazerem fila ou ficarem lado a lado enquanto te seguem. Ativando isso, seu personagem vai olhar para o NPC que estiver mais próximo. E isso fará uns personagens atravessarem os outros. Aqui você altera a distância do beijo e do abraço. Você pode mover os NPCs ótimo para quem cria conteúdo. Já que já estamos aqui, vamos aos efeitos de câmera. Subjetivo e câmera deixa a câmera em primeira pessoa. Dá para mudar a posição da câmera nessas opções. Se quiser voltar ao normal, vai em Reset. O botãozinho verde serve para fazer mudanças mais leves. Essas funções são para deixar o movimento da câmera mais suave. Eu nem uso. Pode fazer chover pétalas de flor. E também dá para mudar as cores das árvores, plantas e montanhas. Meio estranho, mas fica bem bonito. As últimas opções são efeitos de câmera. Não vou mostrar todos, mas vale a pena olhar depois. Em Item tem opções de chapéus e muitos objetos para segurar. Você pode, inclusive, mover os objetos. Aumentar e diminuir o tamanho ou mudar de forma. A opção Table só funciona se você estiver em alguma mesa. Você pode por comidas e comer sem gastar sua grana. Bom, por hoje é só. Espero ter ajudado. E se for possível, já deixem o like, pois esse tipo de vídeo é muito difícil de produzir. Até mais, mores! Tchau, tchau, tchau.